Oi pessoal, hoje eu vou mostrar como faz boia, porque ainda meu papai não sabe, mas só que tem algum que eu tô vendo no show aqui do papai, que sabe fazer, eu também, sei você como é, então vamos fazer, vamos começar esse vídeo. Olha agora, ela vai precisar dar um molho, parabéns que molhão, eu te falei que eu falei, olha um pouquinho de molha, é um pequenininho, essa moeba brilha em amor, é, e olha o que ela pode fazer, pode esticar e ela nem quebra, Então dá tchau aí pra galera, e olha o que eu fiz, um beijo, olha, olha pra cá gente, é muito chique, Qual que é o nome, opa, eu escrevi, foi o que de amoeba? Você escreveu? É, eu. Ixi, nem sei. Agora deixa eu fazer um coração pra vocês, vou tentar, né, mas aqui tem que ser de minhoca. Minhoca, 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 cabeça de paçoca, e aí então eu tenho um monte, mas assim eu só tenho duas amoebas. Mas você sabe fazer coração de amoeba? Eu sei, olha aqui. Olha que lindo esse coração. Esse coração é pra vocês, porque eu amo vocês. Hum, agora ficou legal. Olha, parabéns. Porque o coração é desse jeito que eu já acabei de arrumar, né? Isso aí. Dá tchau aí pra galera. Tchau, tchau galera. Beijo. Beijo, tchau galera. Tchau.